Obrigado A minha namorada era legal Só agora é que eu vi que ela é cara de pão Eu dei mole pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Quase que eu convidei pra ser minha patroa Eu dei mole pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Quase que eu convidei pra ser minha patroa Eu dei mole pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Cadê ela? 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 Música